Eu me envolvi com um cara mais velho e os meus pais descobriram mexendo nas minhas redes sociais. Descobriram que eu tinha tido relação sexual com eles, sendo que eu só tinha 12 anos de idade. Eu cresci no interior muito pequeno e aqui todo mundo sabe da vida um do outro. Quando os meus pais descobriram que esse cara era mais velho, era maior de idade, eu com 12 anos, eles decidiram denunciar e fazer corpo de delito e foi um processo bem complicado. Os meus pais tentaram me proteger, mas eu fiz porque eu quis. Mas eles não entendiam porque eu não conseguia falar isso. Eu não conseguia me defender e nem defender até porque, sinceramente, eu não conseguia falar e explicar o que estava acontecendo. Então os meus pais decidiram me colocar numa sessão de psicóloga. E uma vez por semana eu tinha que ir para a psicóloga, porque estava rolando a maior confusão, né? Os meus pais estavam muito preocupados em ter sido um estupro. Lá na psicóloga eu mentia para ela em todas as sessões. Eu sempre mentia para ela e eu sempre mentia, sempre mentia, mas, sinceramente, eu estava cansada. Um dia eu tive uma crise de ansiedade muito forte, eu senti um impacto muito grande no meu peito, no meu corpo. E me deu muita vontade de chorar, uma angústia. E eu queria muito conversar e pedir para os meus pais que me levassem na sessão para a psicóloga. Ela conseguiu conquistar a minha confiança, porque se eu pensei nela no meu momento de aflição, ela está fazendo o papel dela bem. O que acontece é que lá no momento eu comecei a falar e, de repente, eu comecei a falar tudo. Tudo, tudo, tudo o que aconteceu. E tudo aconteceu assim. Eu estava navegando na internet e tinha um garoto de 17 anos de idade, que ele era super legal, educado, ele era do meu bairro. E a gente se via, às vezes, na praça, quando eu voltava da escola, coisas assim, bem joviais. Ele sempre me mandava mensagem, sempre conversava comigo. E, às vezes, a gente se encontrava na pracinha perto das nossas casas e a gente ficava ali juntos, conversando, papeando. Sempre fui uma menina que os meus pais me deixavam livres, né? Até demais. E um dia ele me mandou uma mensagem. A gente sempre ficava de beijinho, né? E ele me mandou uma mensagem falando, e aí, vamos transar? Vamos ter relação? E eu parei e pensei, que idade que faz relação? Quantos anos? Como que é? Será? E, sinceramente, eu já dava uns beijinhos e eu sentia umas coisas, assim, boas no meu corpo que eu também não sei nomear, não sabia nomear o que era, né? Sabia entender qual que era essa sensação gostosa que eu tinha quando eu beijava com ele. Como se alguma coisa dentro de mim acendesse. E esse foguinho que acendia era gostoso, era bom. Então, quando ele me chamou pra fazer isso, que eu fiquei me questionando que idade que era, eu falei, ah, se eu já posso beijar e tem essa sensação no meu corpo. Então, sim. E, beleza. Nos encontramos à noite, ele me levou pra casa dele. E foi muito constrangedor, porque cheguei lá na casa dele e os tios deles estavam todos lá. E ele nem me levou lá pra cumprimentar, ele me arrastou direto pra dentro do quarto. E a gente fez. Ele tirou minha virgindade. E foi estranho. Não sei, eu não sei o que eu senti. Mas depois disso a gente fez mais umas três vezes. Mas eu não... Eu só fazia. Eu queria entender o que eu tava fazendo. Eu queria melhorar o que eu estava fazendo. Eu queria descobrir o que eu estava fazendo. E eu fazia isso fazendo. Praticando. Só que depois a gente se afastou. Não deu certo. A gente começou a discutir, a brigar, até porque... Eu acredito que eu mudei o meu jeito de ser, de pensar e de agir. E ele também. Então a gente se afastou. E eu comecei a querer ficar com outros rapazes nessa busca. Por tentar descobrir o que eu estava fazendo. E aí... Eu marquei com esse rapaz mais velho. Eu fiquei com ele. Foi consentido. Eu contei isso pra minha psicóloga. E ela foi e conversou comigo. Que um dia nós contaríamos pros meus pais. E eu falei pra ela que sim. E decidimos contar naquele dia mesmo. Eu contei pra minha mãe. E minha mãe ficou me olhando com uma cara de... De rejeição. Não sei. E quando eu contei pro meu pai, o meu pai... Me disse... Ai... Que bom. Graças a Deus que você falou a verdade, meu filho. Porque eu tava morrendo internamente. Pensando que... Que eu tinha sido machucada. Forçada, forçado. Algo do tipo. Os meus pais não brigaram comigo. Eles pediram pra que eu continuasse fazendo as sessões de terapia. E eu só tenho 13 anos de idade hoje. Eu ainda sou uma menina. Eu ainda tô passando por um processo de psicólogas. E... Tentando entender tudo que aconteceu comigo. Tentando entender... A cabeça dos meus pais. Mas, de certa forma... Alguma coisa... A gente vai aprender disso. Oi, minha cat. Tudo bem? Hoje eu trouxe essa história dessa criança de 13 anos de idade, né? Tudo bem. Criança não. Essa pré-adolescente de 13 anos de idade. Com um ponto muito importante. Muitas meninas têm relação sexual. Porque como os pais não têm orientação, né? Não orientam esses filhos. Porque, às vezes, não foram orientados também. Eles não sabem quando começar esse assunto. Quando introduzir esse assunto. E, claro, né? Meu pai, ele sempre falava pra mim uma coisa que eu guardo bastante comigo. Minha filha, quando você se apaixonar pela primeira vez. Que você for dar um beijinho no seu primeiro namoradinho. Você vai começar a sentir o seu corpo esquentar. O meu pai falava isso pra mim. Ele falava, é normal. Porque, futuramente, quando você for mulher. Você vai ter relação sexual. Né? E o meu pai sempre me falava uma coisa que me marcou muito na minha infância. Não tenha pressa. Você vai ter uma vida inteira pra ser mulher. Pra agir como mulher. Pra ter relações sexuais como uma mulher. Aproveite a tua infância. Porque a tua infância não volta. A sua infância é sua. Então, seja pura. Brinca de boneca. Se joga no chão. Seja o máximo de menina e de criança. Não tenha medo. E não antecipe o seu amadurecimento. Continue sendo essa menina. E, por muito tempo, eu, de fato, fui bastante menina. Na minha cabeça. No meu jeito de ser. No meu jeito de vestir. No meu interesse em me cuidar. Em passar maquiagem. Arrumar o meu cabelo. Em chamar a atenção dos rapazes. Acredito que depois dos meus 17. Que eu comecei a acender. E aflorar isso dentro de mim. Mas, antes, eu era mais retraída. Eu era mais bruta. Não tinha tanta conexão. E a gente traz conexão com o mundo adulto. Então, a gente traz essa história. Pra mostrar pros pais. Que, muitas das vezes. O silêncio é o maior problema. Não guiar. Não direcionar. Entender que o mundo tá aí. Se você não conversar com seus filhos. Alguém vai conversar. Alguém vai invadir a inocência dela. Alguém vai acabar passando na sua frente. Provocando algo traumático. Que poderia ter sido evitado. Se você tivesse preparado a sua filha. Pra qualquer tipo de situação. Que ela pudesse ser exposta. Um outro ponto importante. A ser falado nesse vídeo. É que muitas mulheres. Quando elas têm experiências negativas. Nas suas relações sexuais. Ainda mais se for na primeira vez. Ela se sobrecarrega de um gatilho pesado. Uma coisa ruim dentro de si. Que quando ela vai ter outras relações. Ela fica impregnada naquele sentimento negativo. Da primeira vez. E cria um bloqueio. Fazendo com que ela não sinta prazer. Com que ela não consiga receber. Toda essa sensação positiva. Que as mulheres falam. Do mundo sexual. Tem muitas mulheres que nunca. Chegaram no seu clímax. Por quê? Porque sofreram. Algumas experiências negativas. E acabaram se enraizando. Se apegando a essas experiências. Por isso que é importante fazer terapia. Falar sobre a tua vida sexual. Conversar sobre isso. Buscar na internet assuntos sobre isso. Pra você tá abrindo, sabe? A tua consciência. A tua mente. E conseguir desbloquear esses traumas. Que realmente são muito marcantes. E é pra uma vida inteira. Me manda sua história. Se você já passou por algum do tipo. Se você já foi uma psicóloga. Como que foi o diálogo com seus pais. Se aconteceu. Se não aconteceu. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.